Para mim foi uma grata surpresa ter sido nomeado o novo coordenador de um partido político, não deixa de ser um partido político, embora o movimento, que é o Maia, um movimento inclusive que faz parte do governo atual, e eu ter sido nomeado um coordenador geral para todo o território brasileiro. Isso é muita honra, mas é também muita responsabilidade. Eu diria que nós já vínhamos reclamando um pouco da estrutura do Maia no Brasil, porque como nós sabemos, o Maia não havia elegido ninguém ou não elegeu ninguém nas últimas eleições aqui do Brasil, então nós ficamos com aquela conotação de que o Maia é um partido alheio ao Brasil, quando na verdade isso não é assim que acontece. Mas nós precisávamos de dar uma chacoalhada nessa nossa estrutura. Acredito que os dirigentes do Maia, o nosso presidente, o subsecretário e senador Ricardo Merlo, o deputado Borgesi, que são os coordenadores máximos dessa estrutura ao redor do mundo, entenderam que o Brasil precisava de algo novo. E me escolheram, eu digo para vocês aí que foi uma surpresa para mim, não é que eu havia pedido esse cargo, jamais eu pedi um cargo, qualquer que fosse, eu apenas disse e repito que nós precisávamos na linha de máxima uma reestruturação nesse movimento aqui em relação ao Brasil. Então fizemos uma reunião recentemente, onde eu manifestei isso, jamais eu coloquei meu nome à disposição pessoalmente, mas fico lisonjado de ter sido escolhido para comandar essa estrutura no Brasil e espero corresponder à expectativa que seguramente vai se formar em torno do meu nome, em torno dessa nova estrutura que o Maia está organizando. não podemos deixar de agradecer o nosso coordenador, que é o Luiz Molossi, que vai assumir um outro cargo também, eu diria até mais importante, que embora seja vice-coordenador, mas é de toda a América do Sul. Também foi nomeado Daniel Tadoni, que é um excelente rapaz, um jovem que tem muito conhecimento sobre as questões que envolvem os consulados, as cidadanias, todas essas questões burocráticas aí e está hoje radicado no Nordeste e é muito importante também que aquela região tenha uma pessoa, uma representação também e uma estrutura que possa dar vazão aos anseios daquela região. Então esperamos agora, em conjunto com todas as pessoas que fazem parte, que fizeram parte, independente de cargos ou encargos, que nós possamos dar vazão a todas as expectativas e, principalmente, que possamos transformar o Maia no movimento, já é um movimento da América do Sul, mas que nós possamos transformá-lo num movimento que também tenha o Brasil na sua representatividade. É muito importante entender que o Brasil é o maior país da América do Sul. É muito importante entender que o Brasil tem a maior comunidade italiana da América do Sul, embora nem todos tenham a descendência reconhecida, a cidadania reconhecida. Mas, se nós entendermos isso, eu acho que nós podemos fazer um excelente trabalho e criar, no MAI, uma estrutura que o Brasil terá orgulho de ter, digamos assim, votado, votar e ser representado por essa estrutura que nós pretendemos construir ao longo da nossa trajetória aí como coordenador do Brasil. Muda a estrutura e muda o programa também? Olha, em relação ao programa, claro que nós temos o programa ideológico, o programa temático, né, em relação ao que é o MAI. Mas, além disso, nós precisamos criar um programa de acesso à população, no sentido, temos que ir em encontro à nossa comunidade, temos que nos apresentar e temos que, principalmente, apresentar o MAI e fazer com que ele seja conhecido por aquilo que ele é, por um defensor das causas dos italianos no exterior. Não podemos pensar que o MAI é governo e está lá para fazer as coisas que não interessam a nós. Pelo contrário, o MAI é um dos maiores defensor, em todos os sentidos, da comunidade italiana no exterior. Mas nós precisamos fazer com que a comunidade ítalo-brasileira, principalmente, saiba disso. E, por isso, nós pretendemos sair da nossa cadeira e ir ao encontro dessas pessoas para transformar a nossa missão numa, digamos assim, num ponto de encontro e poder transmitir a cada um desses encontros o que nós representamos, o que nós somos, o que nós pretendemos fazer e aquilo que nós efetivamente já fizemos. O MAI tem essa característica de estar ligado ao associativismo. A maior comunidade itálica do mundo apresenta também problemas maiores e você os conhece bem. Como isso se encaixa no programa do MAI? Olha, o MAI nasce das associações. Todo mundo sabe disso tanto, na verdade, que se chama Movimento Associativista Italiano e Leste. Então, nós não podemos abandonar a questão das associações. Precisamos ir ao encontro delas para, inclusive, revigorar. Hoje, se você pegar em várias regiões aí do Brasil e mais ainda aqui no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, que tinha um sem número de associações ativas, você vai ver que a maioria delas está dormente, está tranquila, não tem mais aquele impulso que existia aí alguns anos atrás. Então, talvez a gente possa fazer um trabalho para resgatar essas associações, para resgatar as suas atividades. Claro, dentro daquilo que nós podemos fazer. Ninguém vai aqui agora ficar fazendo promessas, vãs promessas que jamais poderão ser cumpridas. Mas eu acho que, pelo menos no sentido de ir lá, conhecer, dar um apoio, falar, conversar, ver o que podemos fazer, em loco, é um passo que nós temos que fazer para resgatar essas associações. Porque senão elas vão morrer todas, sem dúvida nenhuma. E sobre os problemas gerais, como o velho e conhecido das filas da cidadania e, mais recentemente, o das filas dos passaportes, o que diz? Bem, vejam bem, o MAE tem sempre se preocupado, e isso já foi demonstrado, com as questões dos serviços consulares. Quando nós falamos em serviços consulares, evidentemente a gente fala para aquelas pessoas que já possuem a sua cidadania reconhecida. É lógico que esta questão, não que a fila da cidadania não seja importante, é óbvio que ela é muito importante porque é um ponto de conflito entre as autoridades diplomáticas consulares e a nossa comunidade. Mas você não pode deixar de dar um serviço, por exemplo, de um passaporte para um cidadão italiano. Você pode arrumar a desculpa que você quiser, e é desculpa muitas vezes, ah, não podemos convocar as pessoas da fila porque não temos pessoas suficientes, porque podemos convocar 100 ou 200 ou 500 pessoas por ano. Mas você não pode dizer a um cidadão italiano que você não vai fornecer um passaporte porque você não tem estrutura para fazer um passaporte. Ou que você, para fazer um passaporte, tem que agendar daqui a um ano. Então, esse tipo de comportamento é que nós temos que evitar e verificar o que pode ser feito. Eu tenho certeza, o subsecretário de Estado, o senador Ricardo Merlo, presidente e fundador do MAI, ele já me falou várias vezes da preocupação dele em relação a essas estruturas, inclusive com muitas perspectivas, com muito trabalho. estamos lutando e vamos continuar lutando e tenho certeza que será uma vitória de todos nós. Nós vamos lutar para a agência consular de primeira categoria na cidade de Florianópolis e na cidade do Espírito Santo, não, no estado do Espírito Santo, seja lá onde for, né, provavelmente vitória, logicamente, a capital do Espírito Santo. Então, isto não é uma coisa que nós estamos sonhando, é uma coisa que está caminhando, que está saindo do papel, né, e nós vamos continuar agora, então, como coordenador do MAI, coordenador do Brasil, nós vamos atrás disso e saber como está e querer informações concretas. Não adianta vir aí, ah, sim, um dia vai sair. Nós queremos que a nossa comunidade tenha certeza de que essas coisas vão acontecer. E tenho certeza que o presidente Ricardo Merlo está de olho nisso e já me garantiu, inclusive, recentemente, de que este é um assunto que está em pauta e está caminhando. Então, as pessoas aí, os italianos e ítalo-brasileiros, lá do Espírito Santo e também de Santa Catarina, que lutam há muito tempo por isso, eu acho que esse sonho vai ser realizado e não creio que vá demorar muito. V building onto, é preciso, de que todas elas estão sendo realizados. Mas até primeiro, nós vamos que estamos realizando.